Olá pessoal, tudo bem? Vale a pena trocar o iPhone 6S Plus pelo 7 Plus? Lembrando que o 6S Plus, este aqui, foi lançado em 2015 e o 7 Plus em 2016, tá bom? É uma comparação de usuário, tá? Não é uma análise de muitos números, tá certo? Pessoal, olhando na parte frontal, você vê que ambos são a mesma coisa. Você não consegue nem diferenciar quem é quem, tá certo pessoal? Houve uma mudança sim, mas foi aqui no botão Home, com respeito à parte frontal, tá pessoal? Aqui no 6S Plus, há a presença do botão Home. Você aperta, pressiona o assistente que ele vai e vem. Aqui no 7 Plus, é o mesmo desenho de um botão Home, só que ele é um fake, tá? Ele faz o trabalho de um botão Home, só que na verdade, ele não abaixa, ele não dá aquela pressão. Você simplesmente pressiona, ele vibra e faz a função do botão Home. É algo muito bacana, achei muito interessante essa tecnologia. Para você entender o que é, seria mesmo você pegando no aparelho, mas é algo muito legal. Também, já que eu peguei e virei aqui, vamos falar sobre o que a Apple fez com a gente, né? O 6S Plus tinha aqui, ó, entrada para fone. E a Apple simplesmente decidiu tirar no iPhone 7 Plus. Não consegui entender o porquê. Perdeu o ponto comigo, não consegui perdoar eles até agora. Aqui pessoal também, falando a respeito de áudio, o iPhone 6S Plus é esse com a tela branca, tá certo? Ele tem um áudio mono, tá? E o 7 Plus tem um áudio estéreo. Sai áudio tanto aqui pela frente, como aqui por baixo. Que te dá uma experiência muito mais bacana a respeito de jogos, vídeos, enfim. É muito bacana agora como ficou o áudio do 7 Plus. Tá certo pessoal? Pessoal, outra coisa também que vale a pena frisar é que o iPhone 7 Plus, ele é resistente à água, tá? E o 6S Plus não é resistente à água. O que é resistente à água? Resistente à água é o seguinte, acontecer um acidente, cair um copo com água em cima, seria isso. Não é você afundar ele na água e ficar lá, não. Porque lá é a prova d'água, ele não é a prova. Ele é resistente à água. Mas a Apple não dá garantia se molhar. Não consegui entender nada. Então, que nem falasse nada, né? Que é resistente. É resistente, mas não dou prova, não dou garantia. Eu acho que não muda nada. Não considero como vantagem. Tá bom pessoal? Aqui ainda na frente, o iPhone 6S Plus, ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, tá? E o 7 Plus tem uma câmera frontal de 7 megapixels, tá? Ambos com abertura 2.2. Segundo diz a Apple, que a câmera frontal do 7 Plus houve uma evolução, né? 2 megapixels a mais. Mas vamos ver se realmente dá diferença. Eu quero tirar uma foto do meu filho aqui. Com a câmera frontal, nós vamos comparar. Chega mais perto, baixa mais. Próximo. Aí. Pronto. Agora vamos tirar uma foto frontal dele aqui também. Virou. Vem mais perto. Mas. Mas não. Tira a mão. Tem que ser quase igual a outra. Aí. Tá certo. Vamos lá. Eu tô rouco ainda pessoal. Não sei quando eu vou ser a garganta. Mas um dia vai dar certo. Tá pessoal? Então tá. Opa. Tá aqui essa foto. Nossa foto aqui é antiga. É esta foto. Então tá. Ó. Foto com a câmera frontal do 7 Plus. E foto com a câmera frontal do 6S Plus. Tá certo? Aqui visivelmente você consegue ver que o 7 Plus se sai melhor do que o 6S Plus na câmera frontal. Não é algo assim. Ó. Uma infinidade melhor. Mas. É assim. Tem uma qualidade superior. Sim senhor. Como diz o ditado. Qualidade superior. Sim senhor. Tá certo pessoal? Então. Essa aqui seria a câmera frontal do iPhone 7 Plus. E a câmera frontal do iPhone 6S Plus. Já que nós estamos falando de câmera pessoal. O que que acontece? Aqui na parte traseira. Na parte traseira. O iPhone 6S Plus tem uma câmera de 12 megapixels. Tá. E o 7 Plus também 12 megapixels. Porém. É uma câmera dupla. Como você está vendo aqui. Tá. Então. Ele dá um zoom. Duas vezes mais. Tá. Aqui no 6S Plus. É 12 megapixels. Abertura f2.2. Aqui é. 12 megapixels. Abertura f2.8. Eu vou mostrar para vocês. Como é que funciona. Essa questão da câmera. Da câmera dupla. Tá. Aqui. Então tá. Lá está aquela imagem ali. Do SID ali. Ó. Aqui é a câmera normal de 12 megapixels ligado. Aí quando você aperta aqui ó. Ele aciona a outra câmera. E dá um zoom. Tá vendo. A aproximação que dá. Você tá vendo. Ó. Então ó. Pra você entender. Uma câmera ligada. Duas câmeras ligadas. Ele dá um zoom. Tá. Ele dá um zoom. Sem perder a qualidade. Tá certo. Ó. A mesma qualidade que você tem de longe. Você tem de perto. E pra mim. Esta é a maior evolução. Tá certo. Olha. Não perde a qualidade. Tá. E diga-se que. A câmera do CET Plus. É uma câmera excelente. Tá certo pessoal. Outra coisa que ele tem também. É o modo retrato. É claro que aqui. Não tem espaço. Para. É. Eu mostrar para vocês. Como funciona o modo retrato. Mas ele consiste em o que. Ele vai priorizar. Esta imagem que está aqui. Tá. Ele vai focar. Nesta imagem aqui. A primeira. Que é o CID. Aqui da Era do Gelo. E as imagens lá atrás. Ele vai desfocar. E quando você tirar a foto. Ele vai dar. Assim. Toda a ênfase. A primeira imagem. Que é algo que eu acho muito bacana. No meu Instagram. Eu vou postar muitas fotos. Com o modo retrato. E você vai ver lá. Então pessoal. Aqui. Mas então. O CET. O 6S Plus. Tem uma câmera ruim. De forma alguma. Aí ó. Tem uma câmera boa. É. O 7 Plus. É. A qualidade. De imagem. Ela é um pouco superior. Sim. Ao do 6S Plus. Tá. E o 6S Plus. Também não tem aquele zoom. Duas vezes mais. Tá. Se você der o zoom. Você vai. Vai começar. A distorcer a imagem. A dar uma granulada. Então assim. Para mim. Esta é a maior. Vantagem. Entre um. E o outro. Tá. É. Câmera dupla. É. Modo retrato. Né. O zoom. Duas vezes mais. Sem perder a qualidade. Da imagem. Mas. Você não vai deixar. De ter boas fotos. Com o 6S Plus. Também. Aqui na parte traseira. Esse 7 Plus. Está com uma película. De fibra de carbono. Tá. Mas estas antenas. Que passam. Bem aqui ó. Pela parte traseira. Do 6S Plus. No 7 Plus. Elas passam. Aqui por cima. Agora. Tá. Então elas não passam. Mas aqui. Foi eliminado. Que deixa o visual do aparelho. Muito mais bonito. Diga-se de passagem. Aqui. Quanto ao display. Ambos são IPS LCD. Que a Apple chama de retina. Né. Perdoe. Garganta. Tá ruim. 5.5 polegadas. Tá. Ambos são resolução Full HD. 1080 por 1920p. Densidade de 401 ppi. Tá. A Apple diz que a tela do iPhone 7 Plus. Uma qualidade que eles mexem lá. Enfim. A tecnologia deles. Ela se tornou 25% melhor do que a do 6S Plus. Eu vou dizer assim pra vocês. Os dois estão no mesmo nível brilho de tela. E o mesmo papel de parede. Assim. Você consegue perceber que a tela do 7 Plus é realmente mais clara do que a do 6S Plus. Tá. Você consegue perceber. Eu não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir perceber. Mas é realmente. Mas não é aquela diferença monstruosa não. Tá. O 6S Plus tem uma boa câmera. Sim senhor. Tá bom pessoal. O que eu posso dizer para vocês. Também. O 6S Plus. Ele tem um processador da Apple. Um Apple A9. Tá. Dual Core. 2 GHz. Com 2 GB de memória RAM. Certo. O 7 Plus. Ele é um processador Apple A10 Fusion. Tá. Quad Core 2.2 GHz. Mas os. Não roda Quad Core. Ele não roda os quatro núcleos ao mesmo tempo. Tá pessoal. É. Enfim. Ele roda. Ele é dois grupos. Né. Dual Core. Então o que acontece. Um grupo é voltado para tarefas leves. Facebook. WhatsApp. E etc. Tá certo. O outro grupo de núcleo. É quando você vai jogar jogos. Coisas pesadas. Então entra o outro grupo. Tá. Que é para tarefas pesadas. 2.2 GHz. A Apple diz que o 7 Plus. Ele é 40% mais rápido do que o 6S Plus. Que ele é um pouco mais rápido. Ele é. Mas é 40%. Eu acho que não chega. Tá certo pessoal. Ó. Ele abre um pouco mais rápido. É. Assim. Assim. Ele responde um pouco mais rápido. Mas eu acho que não chega a ser 40%. Tá pessoal. É. Mas ele é assim. Um aparelho bem rápido. 7 Plus. Tá. Ele tá com o iOS 11. Aqui o iOS 10.3.3. Tá. O. Tudo que o 7 Plus roda. O 6S Plus roda também. Tá. Ambos gravam vídeos em 4K. Tá bom pessoal. Então assim. A maior diferença. Na minha opinião. Entre um e o outro. É. A câmera. A maior diferença. Só compensa. Você trocar. Se você está querendo. Um zoom. Duas vezes mais. Sem perder a qualidade. E se você está querendo. O modo retrato. Que é muito bacana. Tá certo pessoal. No mais. Eu acho que não justifica. A câmera frontal. A traseira. Teve uma melhoria. Teve mais. Quantos que você vai investir. Pra ter. Essa melhoria a mais. Né. Ele é um pouquinho mais rápido. A tela é um pouquinho mais bonita. Mas quantos que você vai ter que pagar. Por essa melhoria. Será que compensa. Sendo que o 6S Plus. Roda. Tudo que o 7 Plus roda. Pessoal. Na minha opinião. Eu tenho o 7 Plus. Porque assim. Eu acho bonito. Porque aqui. Na partir do 7. Tem essa versão black. Assim. Que ele é todo black. Não é a parte traseira escura. Cinza como é. E a parte frontal preta. Ele é todo black. E eu acho muito. Bonito. Isso aqui. Tá pessoal. É. É questão da câmera. Também. Eu acho muito bacana. Mas assim. Que vale a pena. Você. Quem sabe. Tá com um aparelho. Que bom. Como ele. Esse aqui. Estado de novo. E trocar. Quem sabe. Vender. Investir um dinheiro alto. Por um 7 Plus. Eu digo pra você. Que não vale a pena. Salvo pela câmera. Eu gosto muito de câmera. Eu sou fã. Aço de câmera. Eu gosto desse recurso. Então vai em frente. Se não. Fica com o seu 6S Plus. Porque ele é um ótimo aparelho. Tá certo pessoal. Tirando o quesito câmera. Não vale a pena. Quero câmera melhor. Então vai em frente. Tá certo. Mas olha. Eu gosto muito do 6S Plus. Excelente aparelho. Quem tem. Pode dizer realmente. Um excelente aparelho. Bateria de 2.750 mAh. 6S Plus. E 7 Plus. 2.900 mAh. Ambos é praticamente o mesmo desempenho de bateria. Você é cuidando bem dele. Aí você vai ter aí um dia tranquilo de uso. E ainda chegando aí com aproximadamente 30% de bateria. Tá certo pessoal. Esses são os pontos mais importantes. Sim. Que eu como usuário. Achei interessante frisar. Tá bom. Se você gostou deste vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Tá bom. Se hoje não foi bom. Amanhã será melhor. Fiquem com Deus.